Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós temos tutorial de maquiagem para comemorar a chegada do outono, né gente? O verão tá terminando, outono chegando, é hora da gente tirar os casacos do fundo do armário, as botas. Eu adoro as roupas de inverno, acho que elas são super chiques. Tô bem ansiosa mesmo para a chegada do outono, parece que é quando o ano começa de vez, né gente? Então eu espero que vocês gostem. Antes de ensinar para vocês essa maquiagem eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Quando você for se inscrever, não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações, assim você recebe em primeira mão todas as novidades aqui no canal. E claro gente, aproveita e também já deixa um like nesse vídeo que é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo. E comenta para mim também o que que você mais gosta no outono, como que você gosta de se vestir, como que você gosta de fazer a maquiagem no outono, eu tô bem curiosa para saber a sua opinião. Agora sim gente, vamos conferir. Bom gente, estou aqui agora de cara limpa para vocês, sem maquiagem. Já fiz a preparação de pele, se você quiser saber quais produtos eu uso nessa preparação, o card tá aqui em cima para você assistir. E eu também já fiz as sobrancelhas e coloquei um primer, como sempre. E essa maquiagem é uma maquiagem de outono, né gente? Outono, vocês sabem como é. Como diria nossa amiga Sandy, né gente, outono é sempre igual. Então a gente vai fazer uma maquiagem em tons de marrom, uma coisa mais terrosa mesmo, né? Já que é aquela estação das folhas. Então a gente vai seguir por esse caminho. Então a gente vai para essa linha do marrom, quero brincar bastante com os tons de marrom, jogar um pouquinho, né, aqui um pouquinho mais claro, depois aqui no canto do olho mesmo ir para um tom um pouco mais escuro. Então vamos começar que eu acho que vai ficar bem legal. Então como vai ser uma maquiagem em tons de marrom, eu vou usar basicamente com vocês a minha paletinha da Tarte, que eu estou usando muito, mas gente, aqui tem todos os tons de marrom que eu preciso, né? E eu vou começar aqui na pálpebra superior passando uma sombra bem clarinha de marrom. Eu vou passar esta cor aqui, ó, essa bem clarinha mesmo, que é a Force of Nature. Vamos ver como é que vai ficar. Pro côncavo eu vou usar esta cor aqui, que a gente já vai entrar um pouquinho mais escuro, que é a Dreamer. E a gente vai marcar bem aqui, né, essa parte aqui, fazendo movimentos de vai e vem. Pro cantinho aqui do olho, nessa parte aqui, gente, bem aqui no cantinho, eu vou jogar esta cor, que é a Super Mom. E logo depois eu vou vir com esta cor, que é a Natural Beauty. Eu já vou aproveitar para ir dando esfumada, tá, gente? Conforme eu for acrescentando cor, aqui eu vou esfumando para a gente não deixar marcado. Agora aqui, já chegando quase perto do canto externo, eu vou voltar com a Dreamer, que foi a cor que a gente usou no côncavo, para a gente começar a jogar um pouco de cor, um pouquinho mais forte. E agora, gente, para fechar, aqui no canto externo, eu vou vir com a Multitasker, que é essa cor aqui, que é a mais escura, para a gente fazer o cantinho jogar bem marrom. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, eu gostei, mas eu acho que precisa jogar um pouquinho mais de cor aqui em cima. E esses borradinhos aqui, vocês não se preocupem, que depois eu vou limpar. Eu vou jogar um pouquinho mais de cor aqui, assim, ó, para a gente poder mostrar bem esse marrom. Agora nós vamos para o delineador, e o delineador, vocês que me assistem aqui sabem, eu preciso usar uma tela um pouco maior, né, essa telinha aqui da câmera, ela ainda não me ajuda tanto a passar, o delineador. Então, eu vou usar um espelho mesmo maior, e daqui a pouco eu volto. Eu vou tentar fazer ele fininho dessa vez, tá, gente? Eu vou tentar não fazer ele tão grosso, porque senão a gente vai acabar tirando o marrom. Então, eu vou fazer algo bem delicado. Vamos ver aí como vai ficar. Pronto, gente, já passei o delineador. Como vocês irão, eu fiz algo mesmo bem fininho, para a gente não tirar o marrom. Agora nós vamos para a pálpebra inferior. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou testar uma coisa diferente com vocês. Eu vou passar um lápis marrom. Eu quero deixar um lápis marrom aqui bem marcado mesmo, e por baixo dele a gente vai vir com uma sombra marrom também. Então, eu vou começar usando um lápis que é em gel, que é da Índice Tóquio, e ele é na cor número 2, que é essa cor aqui, ó. Bem marrom, tá vendo, gente? Vamos ver. E aí, por baixo dela, vou voltar com a minha paleta da Tarte, e vou usar essa cor aqui, ó. Que é a Dreamer. Para os cílios, você pode sim usar cílio postiço. Eu sempre recomendo cílio postiço, eu acho que fica muito bonito, acho que valoriza bastante o olhar. Eu estou quase lá, mas eu preciso de um certo tempinho para poder colocar, porque nunca dá certo na primeira tentativa. Mas eu acho que logo mais eu já vou conseguir fazer tutoriais colando cílios para vocês, tá, gente? Então, a gente vai alternar. Em algumas maquiagens eu vou colar, em outras eu vou colocar máscara. Hoje a gente ainda vai com a máscara. E eu acho que essa maquiagem de outono, a gente não pode pesar muito no cílio, né? Porque é uma coisa um pouquinho mais séria, né? Uma maquiagem um pouco mais introspectiva, eu acho, né? Que a gente está fazendo uma coisa mais terrosa. Então, eu vou passar, não vou passar aquela minha misturinha, que eu sempre faço para ficar com cílios enormes. Eu vou passar uma máscara para alongar e uma para dar um pouco de volume, mas nada muito intenso, sabe? Só um pouquinho. Então, para começar, eu vou usar a máscara Alonga e Define da Tracta. E aí, por cima dela, vou com a Better Than Sex da Too Faced, que é para dar um pouquinho de volume. Gostei muito do resultado, mas agora eu vou dar uma limpadinha aqui nesses borradinhos para a gente começar a fazer a pele. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, voltei. Agora é hora de fazer a pele. O primeiro passo da pele é camuflar essas olheiras aqui que eu tenho. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro o passo a passo dessa camuflagem, que para mim é imbatível. Então, se você quiser ver, o card está aparecendo aqui em cima. Agora eu vou passar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Vamos agora para a base. Hoje eu vou usar a Estúdio Fix, que é a minha base preferida, que vocês sabem. Porque essa maquiagem de outono, eu quero que ela fique com o resultado um pouquinho mais mate, um pouquinho mais sequinho. Então, eu vou usar essa base que tem uma cobertura mais alta. Já que essa maquiagem no tom de marrom, a gente pode sim usar durante o dia, mas eu acho que ela combina mais para a noite, né? A gente jogou aqui esse efeito com o delineador. Então, eu acho que ela combina mais para a noite. Então, eu vou usar uma base hoje com vocês de alta cobertura. Feito, gente! Como essa base, ela não é líquida, a gente não tem a necessidade de selar, já que ela já é em pó. E agora, a gente vai para o contorno. Como eu sempre digo, não existe regra de onde você tem que aplicar o contorno. Você tem que estudar o seu formato de rosto e ver exatamente o que você quer disfarçar, o que você quer afinar. Para o meu tipo de rosto, eu gosto de passar aqui, que é para afinar um pouquinho aqui das bochechas. E eu gosto de afinar um pouco o nariz também. Mas não existe regra, como eu falei. Cada rosto exige um formato específico. Então, estude o seu formato. E agora, eu vou fazer o que eu acho que fica bom para o meu formato de rosto. Esse contorno, eu vou usar mais uma vez o contorninho chique da Vult, que para mim é imbatível. E ele se dá super bem para o meu formato, resolve super. Então, eu recomendo muito. Fora que ele é muito fácil de aplicar. Blush, eu vou usar com vocês hoje um blush um pouquinho mais puxado para o marrom também, já que a gente quer fazer essa maquiagem um pouco mais monocromática. E aí, eu vou usar o blush Meteorito da Dylos, que ele é na cor Bronzer Summer, que já é um pouquinho mais para o marrom. Então, a gente vai passar aqui para combinar com essa coisa marrom e ter rosa que a gente quer dar para essa maquiagem. Vamos agora para o batom. Hoje, eu vou fazer uma coisa diferente, gente. Vou abrir uma exceção. E eu vou passar o batom um pouco mais forte, mesmo estando com o olho mais forte. Normalmente, eu falo para vocês que a gente tem que escolher se a gente quer olho tudo ou boca tudo. Hoje, eu vou fazer os dois, gente. Porque eu acho que a ocasião permite. Então, eu vou passar com vocês o batom Stone da MAC, que ele é um batom mais puxado para o cinza. Ele fica super bonito e ele é mate, né? Então, ele combina com essa coisa que eu quero dar de fazer uma maquiagem um pouco mais opaca. E aí, como ele é mate, para a gente não borrar, eu vou usar por cima dele um lápis incolor da Tracta. Vamos ver. Isso vai ficar legal, mas eu acho que vai ficar legal sim. Pronto, gente. Passei aqui o batom, né? Um batom um pouco mais escuro. Vocês não estão acostumados a me ver com batom escuro, mas eu achei que ficou bonito. Combinou, né? Com a ocasião. E agora, nós vamos para o iluminador. É o último passo da maquiagem. Vou pegar de novo a minha paletinha da Zanf, que eu estou apaixonada por ela. Só que dessa vez, a gente vai com o iluminador um pouquinho mais escuro. A gente vem com esse iluminador, fazendo aquele Czinho aqui. Vou iluminar também acima dos lábios e no nariz. E tá pronta, gente, essa é a nossa maquiagem para comemorar a chegada do outono. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!